Fala, galera! Vim aqui hoje trazer um convite mais do que especial para vocês. Vocês, os nossos inscritos aqui do YouTube, terão a chance de conhecer aqui a loja, vir aqui para o nosso estúdio, passar o dia aqui na loja, conhecer os equipamentos e ainda vai ganhar um brinde surpresa. E não é só isso. Todos vocês estão com 20% de desconto nos cursos da Syntax e ainda concorrem a uma bolsa de estudos integral financiada aqui pela loja. É isso mesmo. Então, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, siga a gente e utilize a hashtag dia a dia na Worldview. Vem aqui conhecer a gente!